Bem-vindo ao Palácio de West Hampstead. Este é um palácio que não é aberto ao público, mas é importante você ver esse vídeo para saber como ele é por dentro e não se perder caso venha visitá-lo. Esta é a guarita de segurança do palácio. Note que ela possui um forte esquema de segurança, então não tente vir armado, ok? Ao entrar, você vai passar pelo hall de entrada, dobrar à direita e estará no Escritório Real. Agora sim, é. O Escritório Real. Aqui é onde tudo acontece, onde as ideias nascem, crescem, morrem, onde os tours nascem e tudo, como dá para perceber, é muito organizado, muito esquematizado. Também no escritório ficam algumas peças raras, como copos e garrafas de bebidas em miniatura, até porque as grandes são muito caras. Veja, por exemplo, esta peça super rara que foi trazida aqui para o palácio de um lugarzinho do norte da África, chamado Marrocos, e pagam a incrível quantia de 4 libras. Ao lado do escritório está localizada a suntuosa sala de música. Repare nos artigos raríssimos de decoração. E aqui sempre tem material atualizado sobre música para o visitante. Em recepções oficiais, o morador do palácio utiliza da sala para encher a cara enquanto ouve música com os amigos. Bom, agora voltando para o hall de entrada e entrando à esquerda, é uma longa caminhada, eu sei, fica a chamada Cozinha Real. Puta merda... Bom, é a melhor parte do palácio, porque ela envolve comida, é claro. Além disso, aqui tem a adega real e também serve de lavanderia. Na dispensa, você pode encontrar tudo o que se precisa para viver e ainda a rara prataria do palácio, aqui chamada de prataedo e copaedo. Por falar em raridade, aqui também são expostas grandes peças de arte. Pois bem, ao lado da cozinha, seguindo pelo corredor, você chega ao salão de artigos e utensílios gerais de uso artístico, aquecimentos e seus afins. Não permitiram nossa entrada na sala dos fundos por motivos de estar extremamente bagunçada que parece que passou um furacão por lá. Uma das salas é também a biblioteca oficial do palácio. Também aqui são armazenados os equipamentos de aquecimento. Está vendo essa escada no final do corredor? Já vamos subir nela, mas antes vamos visitar o banheiro real. O banheiro, que para ser chique é chamado de toalete, tem tudo o que você precisa para ver aquela cagada sossegada. Agora sim, vamos subir a escada no final do corredor. Essa escada suntuosa e rica em detalhes do arquiteto sueco Ikea. Ao terminar de subir, chegamos nos aposentos reais, com esse travesseiro de 1.223 fios e esse do V de mais uma caralhada de fios. E claro, nas paredes mais obras raras e preciosas. E assim, chegamos ao fim do tour do Palácio de West Hampstead. Para saber mais informações sobre como visitar, acesse guri em london.com barra tours. Não esqueça de se inscrever no canal para mais tours como este e também de deixar o seu comentário.